Barbie Raquel, boneco quebraia, série Família Feliz, mais um episódio especial, vai começar episódio de hoje, da onde veio essa história do Sr. Tigrão, piada, na cidade de Barbilândia, Reviterecha. É cara, o que a gente vai fazer? Nós somos da agência Correio, eu faço muita entrega e você, eu também trabalho de fazer muita entrega, mas hoje tô cansado, mas eu tenho uma entrega especial pra um homem chamado Sr. Tigrão. Sr. Tigrão, cara, esse cara deve ser muito bravo, deve ser muito forte, não é melhor mexer com ele, deve ser aquele cara que te dá um soco, aí você vai parar lá em Las Vegas, não é melhor mexer com esse cara, deve ser muito bruto, pode ter esse nome, Sr. Tigrão, deve ser o arraso das mulheradas, vamos entregar umas coisas pra ele, umas coisas, mas é muito estranha. porque é estranha, porque ele fez pedido, na hora que eu for pacotar a embalagem, eu vi maquiagem, pra que ele usaria maquiagem na certa? A maquiagem é pra mulher dele, na certa, a esposa dele, ou noiva, ou namorada, sei lá, na certa, vai usar maquiagem. É melhor a gente ir lá, entregar as coisas dele, viu, cara? Está bem. Cara, chama-me aí, porque aqui não tem companhia. Eu já tentei apertar o botão da companhia, mas não tem nenhuma companhia, chama ele aí. Está bem. Onde casa, que é uma entrega pro Sr. Tigrão, aqui é o Correio. Nós do Correio viemos fazer entrega pro senhor, pro senhor. Já tô indo, só um instantinho. Assim, nesse papel aqui, eu sou do Correio, e eu tomei a prazer conhecer caras. O tal, exatamente, que eu pedi, exatamente, eu tinha pra acotar a embalagem, eu confiei. Ah, você, você quer dizer que confirmou, né? Claro, tá tudo certinho. Não é melhor o senhor confirmar, não? Porque se tiver alguma coisa faltando, aí o senhor pode embalar de volta, a gente troca, é. Não precisa, não. Vou confiar naquele meu amigo dali, sabe? Ai, sim, rapaz, eu confio aí em você. Aqui, essa maquiagem, parabéns. Deve ser pra sua esposa. Seu tigrão, assim, com seu nome. É diferente. Você deve ser muito bravo. Muito bravo. Assinei aqui. Preciso mais assinar mais alguma coisa, hein? Não. Não precisa mais, não. Até logo, seu tigrão. Até logo, seu tigrão. Lá, lá. Ai, minha maquiagem chegou. A maquiagem da balada gay, eu vou ficar um arraço. Ai, aqueles bofins solidos. Isso é coisa para gay. Ei, amigo, você viu? Você viu, Tomeu, que eu ouvi. Ei, tá mais para esse tigrão. Ele não devia se chamar, seu tigrão. A gente pensava que era macho. Isso aqui é um boiola, é boiola mesmo. Tá mais para tigrinha do que tigrão. Isso é uma bichona. Isso é uma bichona mesmo. Viado. Isso é uma bichona. Sabe aí, boiola? Tá doido e olhando para a gente lá, ele. Boiolão. Dona tigrinha. Ai, eu sou escândalou.